Faltam 13 dias para você mudar a história de Montes Claros. Começa agora o programa do prefeito que vai mudar Montes Claros. Nasce um novo tempo em Montes Claros. Um tempo que estamos esperando há décadas. Um tempo em que nossa cidade vai ser administrada para todos, mas especialmente para os que mais precisam. O nosso tempo e o das futuras gerações. Um tempo de transformação. Para essa mudança acontecer, é só você querer. Dá pra ver quem tem coragem pra lutar. Dá pra ver quem tem vontade pra vencer. Paulo Guedes é do P&D. Hoje eu quero agradecer a você e a toda a cidade de Montes Claros, que confiou em nosso projeto. Nós que começamos a eleição com apenas 1% das intenções de voto. E chegamos no final do primeiro turno em primeiro lugar. Só tenho a agradecer a todos vocês. As crianças, os jovens, os adultos. A você que nos recebeu na porta da sua casa. Com carinho, com vontade, com determinação. Que nos deu aquele abraço. Que nos encheu de energia para vencermos as eleições. Agora, no segundo turno, quero contar com seu voto para vencermos as eleições. E construir a cidade que todos sonhamos. Olha que cidade maravilhosa. Pena que está tão mal cuidada. É por isso que quero ser o prefeito de Montes Claros. Para cuidar da cidade e cuidar das pessoas. Hoje, o que vemos é lixo para todo lado, buraco para todo canto. Mais de 500 ruas sem pavimentação. Obras e mais obras inacabadas. Esse é o retrato da cidade de Montes Claros que nós queremos mudar. Quero ser o prefeito para mudar essa realidade. Para fazer as obras que a cidade precisa. Para tocar e terminar todas as obras inacabadas. Como a Avenida do Bicano, do Pai João, do Sintra, do Vagem Grande, do Sidney Chaves. Obras que são fundamentais para resolver os problemas do trânsito da cidade. Quero ser o prefeito para cuidar da educação. Para cuidar da saúde. Para cuidar das nossas crianças. Para construir as creches. E nós vamos fazer isso porque nós temos a parceria, a força do governo da nossa presidenta Dilma. Que vai nos ajudar. Vou ser o prefeito que vai governar com o povo. Porque vou implantar o orçamento participativo. A forma mais democrática de governar. Cada comunidade vai participar decidindo e apontando para o prefeito qual a principal obra que deve ser feita no seu bairro. É assim que o PT governa e é assim que vamos fazer em Montes Claros. Eles não nasceram em Montes Claros, mas a adotaram e foram acolhidos por ela. Nossa cidade é o lugar que escolhemos para viver e transformar. Alô rapaziada! Vamos confirmar! Agora é 13! Eu quero é 13 aqui! Eu quero é 13 aqui! Já decidi! É Paulo Guedes aqui! É Paulo Guedes aqui! Já decidi! Eu quero é 13 aqui! É Paulo Guedes aqui! Vote 13 pra ganhar! É PT! A vida inteira esperei e encontrei! Pessoa certa pra votar! A minha gente decidiu! E é o 13 que eu vou! O povo todo aprovou! E eu voto outra vez! Eu quero é 13 aqui! Eu quero é 13 aqui! Já decidi! É Paulo Guedes aqui! É Paulo Guedes aqui! Já decidi! É Paulo Guedes aqui! Todo mundo tá com Paulo Guedes! Eu conheço ele! Sei da honestidade dele! Que ele é uma pessoa certa mesmo! Que a gente merece votar nele! Eu estou com Paulo Guedes! Estou apoiando ele! E firme! E acredito que o PT dessa vez é a vitória nosso! Em nome de Jesus! Oi! Tava morrendo de saudade de você, gente! Obrigada por abrir novamente as portas da sua casa para o nosso programa! A gente tem muito o que conversar! Você já levou o Paulo ao segundo turno na liderança com mais de 50 mil votos! Eu fiquei tão feliz e agora vamos ter o dobro do tempo para poder ajudar o Paulo a contar o que vai fazer para acabar com as cenas tristes no cotidiano da cidade! Infelizmente, cenas como essa se tornou rotina em Montes Claros! Lama, lixo, buraco, obras inacabadas e animais soltos pela rua! Todo mundo tá com Paulo Guedes! Com o PT, os serviços básicos de saúde, infraestrutura e saneamento chegaram até os pontos mais distantes do Brasil! Em Montes Claros, é muito importante eleger o Paulo Guedes, porque você sabe Onde o PT governa, dá certo! Tá na rua, nas esquinas, na boca do povo Onde o PT governa, dá certo! Tá na alegria de quem já tem emprego de novo Onde o PT governa, dá certo! Onde o PT governa, dá certo! Onde o PT governa, dá certo! Tá no sorriso das crianças, nas caixas das escolas Em tudo que foi feito pela educação Tá na saúde que funciona quando se faz direito Tá no sonho de se ter uma casinha do seu jeito Onde o PT governa, dá certo! Onde o PT governa, dá certo! Tá na felicidade desse povo que sabe que a vida melhorou Hoje é o dia do professor, o principal personagem da educação E ele sabe que como o Paulo pretende transformar o ensino em nossa cidade E você já sabe que quando o Paulo fala, é porque vai acontecer Nós queríamos ouvir vocês, depois também falar o que nós queremos fazer Porque o governo nosso fazemos parte do governo diferenciado Para ser um governo onde todos vão participar No nosso programa de governo, nós estamos abordando a importância da capacitação E da valorização dos nossos profissionais de educação Queria ouvir a sua opinião sobre esse tema Eu acho que isso é uma das propostas mais interessantes Que até hoje eu ouvi de um candidato a prefeito de Montes Claros É essa questão de enfatizar a proposta de uma educação inovadora De uma educação que realmente valoriza os nossos profissionais de educação E valoriza os nossos alunos E precisamos dessa questão da capacitação e da reciclagem dos nossos profissionais Para que a educação torne mais efetiva e de qualidade Um dos itens que está no nosso programa de governo para a educação É a eleição direta para diretores de escola Gostaria de saber sua opinião sobre esse nosso projeto Paulo, é um dos projetos mais interessantes E tem que ser prioridade no seu governo É a questão de eleições diretas para diretor sim Porque as escolas municipais, elas nunca tiveram eleições diretas São indicações de vereadores, indicações do prefeito Então assim, há vai profissionais que nem da área são Até fazendeiro já foi diretor de escola Ver se tem cabimento uma coisa dessa Não é porque ele é um fazendeiro, não é porque ele não entende nada de educação E para mexer com educação, a pessoa tem que entender Paulo Guedes, ele só nos trouxe alegria E toda vida foi aquele aluno exemplar Que só queria levar para a nossa escola o que era bom Olha só porque os professores aprovam as propostas do Paulo Para transformar nossa educação Progressão de carreira e um plano de cargos e salários Que efetivamente funcione Qualificação dos profissionais da educação E democratização do espaço escolar Com a eleição direta para o diretor Para votar no Paulo Guedes é muito fácil Aperte o 1 Aperte o 3 Veja a foto E confirme Paulo Guedes, o prefeito que vai mudar muitos caros Dá pra ver quem tem coragem pra lutar Dá pra ver quem tem vontade pra vencer Paulo Guedes é do PT Vou com ele, vou mudar, vou vencer Eu tô com Paulo Guedes, vou com Paulo Guedes pra melhorar É Paulo Guedes, vou com Paulo Guedes pra melhorar É Paulo Guedes pra transformar É só você querer E amanhã assim será Bote fé, Paulo Guedes Bote fé e bote 3 É pra renovar Nossa, só deu figurinha repetida E as minhas também são repetidas Olha, é novidade Legal, essa é nova Bacana, essa é nova Legal mesmo, essa é novidade Vamos trocar? E amanhã é o que tem?